Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e já vem, já vem trazendo a tua energia pra cá, porque hoje nós vamos vibrar amor aqui no canal. Os astros, as estrelas trouxeram você até a minha mesa e não é à toa não. Não foi por acaso que você chegou aqui, que você clicou nesse vídeo. Hoje nós vamos fazer a leitura em cima do chale da vovó cigana, é uma leitura especial hoje e eu vou pedir para que a minha guia vovó cigana nos oriente através dessa leitura. Coloque aqui na minha mesa os pensamentos, os sentimentos, coloque a mente e o coração da pessoa amada aqui na minha mesa. Vem comigo. Se você quiser pensar em alguém, você pode pensar. Diga o nome da pessoa mentalmente. Vá dizendo o nome da pessoa. Feche os olhos, você pode tentar mentalizar, visualizar a pessoa sorrindo pra você. vovó cigana nos oriente através dessa leitura de carta, coloque o coração e a mente da pessoa amada aqui em cima do seu chale. Vamos lá? Essa leitura será única, uma leitura única, lembrando que essa é uma leitura coletiva e é importante que você assista esse vídeo e encaixe na sua realidade. Vamos lá. Pense na pessoa amada, mente e coração aqui em cima do chale da vovó cigana. Diga o nome da pessoa. Eu vou tirar também uma carta astrológica, para que a gente pegue o norte astrológico na mesa. Vou lá, se engano, nos oriente um chale do 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 Amém. Olha só, a pessoa que você pensou, que você trouxe para a nossa mesa, é uma pessoa que tem estado muito fechada com você, é uma pessoa que mais observa do que fala. Eu vejo que é uma pessoa muito cautelosa, e ela vive no mundo dela, e você já tentou por diversas vezes aí compreendê-la. Então, essa pessoa que você colocou na mesa, é uma pessoa com os pensamentos mais antiquados, uma pessoa mais à moda antiga, conservadora. Eu vejo que essa pessoa, ela tem sentido muita dificuldade em se expressar, é um período que ela tem passado, é um período que ela está muito fechada. Olha, essa pessoa, ela tenta se renovar, mas ela não consegue. Eu vejo que você, de alguma forma, ajuda essa pessoa a se estabilizar emocionalmente, tá? Você traz uma estabilidade emocional para essa pessoa, caiu os amantes aqui. Essa pessoa tem um sentimento muito profundo por você. Certo? Você é uma pessoa diferente. Essa pessoa vê você, enxerga você de uma maneira diferente. E olha só, essa pessoa, ela pensa em você com muito amor. Se vocês não estiverem juntos, eu vejo que ela tem um sentimento muito grande de saudade. Algumas atitudes suas não agradam essa pessoa, tá? Ela não concorda, talvez com algum ponto de vista teu. E eu vejo aqui que essa pessoa que você trouxe para a nossa mesa tem uma visão fixa da forma de como levar a vida, tá? Que nem um manual prático. É uma pessoa muito prática. Até um pouco intransigente, tá? Prática e intransigente, às vezes. Vamos colocar mais uma cartada aqui em cima. Mas olha, o seu silêncio, tem algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão guardando um silêncio. Estão em silêncio, estão caladas. O seu silêncio tem preocupado aí essa pessoa. Tem estado preocupada. Olha que bonito. Eu vejo que através de você, através da papismo, que através de você, essa pessoa consegue ampliar a visão sobre o mundo, sobre o amor, sobre os sentimentos. Essa pessoa, ela já aprendeu muito a respeito do amor com você. Certo? Embora você tenha um pouco de dificuldade de acreditar nisso. Um novo projeto. Talvez essa pessoa tenha em vista investimentos. É uma pessoa cuja a vida profissional anda bem movimentada. Roda da fortuna. Essa pessoa está muito voltada para a sua profissão. Seu ganha-pão. E eu vejo que apesar dessa pessoa estar tão preocupada em matéria de trabalho, a tua energia ajuda essa pessoa a resolver os problemas. Essa pessoa se inspira com você. Você traz, digamos, uma espécie de inspiração. Essa pessoa te vê como uma amizade verdadeira. Certo? Ela te vê como alguém que pode, em quem ela pode confiar. Tá? É como eu falei. Algumas atitudes aí que você pode ter tomado em algum momento deixou essa pessoa chateada. Mas essa pessoa já está superando essa energia. Olha. Ficou chateada, mas já está superando. Aqui uma energia de superação. A tua presença na vida dessa pessoa é luz radiante. Você é luz. E olha só. A espiritualidade, ela diz aqui que vocês têm uma forma diferente de valorizar as coisas. de olhar para a vida, tá? São pontos de vista diferentes. Porque essa pessoa, como eu falei, ela preza os velhos hábitos, velhos costumes, padrões. É uma pessoa um pouco enjaulada. E você é uma pessoa um passo à frente. E essa pessoa pensa em dar esse passo à frente também e ser como você. Embora ela não concorde com tudo. Ela sabe que ela precisa mudar se ela quiser permanecer ao seu lado. Muitos aspectos, muitos pensamentos terão que ser modificados. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não convivem aí 24 horas com essa pessoa. Mas estão 24 horas no pensamento dela, tá? Mesmo que você não esteja do lado dessa pessoa por 24 horas, essa pessoa tem você no coração aí por 24 horas. Está bem pesado aqui. Ela pensa muito em você. Você deve até sentir essa vibração durante o dia. Olha, pode ser que alguns de vocês que estão assistindo estão afastados, sim. Vocês podem não estar se vendo ou se encontrando ou se vocês estiverem se vendo, é muito pouco. Mas eu vejo essa pessoa querendo mais. Essa pessoa sabe que é pouco e ela quer te dar mais, tá? Ela vem ao teu encontro porque você é um motivo de um estímulo. Você tira ela da rotina, você tira ela do sério, ela gosta disso, tá? No fundo, ela gosta. Ela reclama, mas ela gosta desse seu jeito diferente e arrojado de ser. essa pessoa deseja arriscar algo mais na vida com você. arriscar uma vida, por exemplo, com você, tá? Ela deseja, mas olha, ela ainda apresenta algumas resistências. resistências, não a você. Resistência a uma possível mudança, de repente. Ela tem medo e por isso que essa pessoa está demorando tanto para se aproximar de você, para te fazer alguma proposta, te propor algo, né? Por isso que ela está aqui, ó, demorando. porque ela ainda não está pronta para viver essa mudança. Não é falta de sentimentos, de amor, não, tá? É falta de coragem. Uau! Olha só, eu estou sentindo aqui que a espiritualidade está um pouco mais específica nesse vídeo. Talvez essa energia, talvez essa cartada, essa leitura de hoje seja para um público menor, ó. Não vá se estender tanto, mas se você estiver se identificando com esse vídeo, é pra você. Não é uma leitura, assim, muito ampla. É uma leitura mais fechada. E se você estiver se identificando, é pra você. Então, deixa o like aqui embaixo e escreva. nos comentários, Vivi, esse vídeo foi pra mim, porque eu quero ficar sabendo. Certo? Olha, a vovó cigana diz que vai abrir os caminhos do amor pra você. Olha, tem uma grande mudança. Você tem que permitir que isso aconteça na sua vida. se você quer que o universo manifeste isso na sua vida e que a vovó cigana tome a frente e amplie esse leque de possibilidades aí na tua vida afetiva. Escreva aqui embaixo agora, vovó cigana, abra os caminhos do amor para mim. Tá? Porque eu estou vendo, olha, que falta só um comando para que as coisas comecem a dar certo aí, ó. nesse relacionamento de vocês. Porque tem amor, tem amizade, tem vontade de ficar junto. Mas tem também uma resistência, um medo e uma espécie de covardia, como eu falei, tá? Essa pessoa, talvez, ela não esteja muito disposta no momento a arriscar tanto. Certo? Mas, de qualquer forma, eu vejo você como um norte. Eu vejo você norteando a vida dessa pessoa, servindo como uma bússola. tem amor, tem desejo carnal, tem amizade e eu vejo que essa pessoa, ela está muito ligada às certas coisas do passado que vêm do passado. Talvez a forma como ela foi criada, ela traz isso aí na alma, né? Então, fica difícil, é uma pessoa que levou muito a sério, talvez, o conselho que alguém deu. É uma pessoa que leva a sério as amizades que ela tem, e eu vejo que essa pessoa, ela vive essa parte íntima com você com uma potência muito grande, um potencial muito grande desse relacionamento aqui se desenvolver a partir dessa vida íntima de vocês. Música Legenda Adriana Zanotto Ai, de novo, olha aqui, de novo, a papisa, o nome de copas e o as de copas, olha aqui, a espiritualidade, a vovó cigana está mostrando aqui que essa pessoa nutre um amor muito íntimo por você, é um amor muito puro, muito bonito. Mas para que esse amor aconteça e plenamente é preciso você estimular bastante esse contato físico. Essa pessoa tem dificuldade de separar amor, de paixão física, ela mistura um pouco. Talvez ela não tenha tido uma boa vida sexual antes de você, talvez ela traga alguns traumas a respeito disso, a respeito da sexualidade. E com você essa pessoa ela se sente plenamente feliz, tá? Então você pode usar e abusar dessa vantagem que você tem, olha, o rei de paus. Gente, essa pessoa tem muito tesão por você, muita paixão física. Ela quer viver esse contato físico com você plenamente, sem medo de ser feliz. E eu vejo aqui que nem sempre, né, você está naquele pique, tá? Às vezes você está fora do pique e tal, e essa pessoa ela quer, porque ela tem esse desejo muito grande por você. Muito grande desejo mesmo de se intrigar, tá? Essa pessoa, ela não gosta de alguns comentários que você faz. Ela acha que às vezes você julga demais, se precipita, tira conclusões precipitadas, certo? Mas ela leva a sério aquilo que você diz, tá? Ela pensa bastante sobre o que você diz. Olha aqui, talvez seja melhor você tomar mais cuidado com a forma como você conversa, como você coloca as palavras, tá? Para não haver mal entendidos. Tente mostrar um pouco mais de compreensão, sabedoria de vida. Você tem esse potencial, caiu a papisa aqui na mesa. Então, tente mostrar esse seu outro lado. Esse seu lado mais ponderado, esse seu lado mais sábio, tá? Porque isso encanta essa pessoa. Essa pessoa, ela tem realmente admiração por você. Ela gosta da pessoa que você é. Ela tem um pouco de medo das coisas que você diz, que você fala às vezes. O imperador, olha aqui. O imperador apaixonado, não sabe nem como lidar com os sentimentos. O imperador junto com o rei de espadas aqui, olha. Essa pessoa não sabe como lidar com aquilo que ela tem sentido. Muita gente que está assistindo, olha. Esse relacionamento começou com uma amizade. Uma amizade que se transformou em algo mais sério. Muitas pessoas que estão assistindo, começou com uma amizade. Depois foi evoluindo. Olha, pode ser que você tenha feito algum comentário ácido. Essa pessoa pensava em te entregar algo e ela, então, desistiu. Depois de algum comentário que você fez. Talvez ela estivesse pensando em te entregar um presente. Certo? Ela está apaixonada por você. Eu vejo aqui muita paixão. Ela nem tem mais os pés no chão. Ela se envolve, e ela se envolve mesmo. O difícil é que ela não demonstra. Mas ela está muito envolvida. Certo, vamos lá. Imperatriz também na mesa. Olha, tem uma coisa que você tem que entender aqui. E que é uma coisa que essa pessoa te fala. Já te falou sobre isso. Já conversou sobre isso com você. Você tem que entender. É sobre a necessidade de mudar a forma como você trata alguém. Que incomoda demais essa pessoa. Talvez eu estou falando. Algum comentário que você fez. Não é que essa pessoa morre de amores. Dessa pessoa. Não é que esse ser amado quer defender alguém. Mas, às vezes, esse ser amado fica um pouco chocado. Quando você diz o que pensa. E olha, se essa pessoa, em algum momento, for contra você. É da boca para fora. Às vezes ela quer realmente te chocar. Ela fala, fala, fala. Pode ser que ela tenha até ofendido você em algum momento. Mas ela sempre acaba se arrependendo. Porque você é a imperatriz. Olha, você carrega a alma dessa pessoa. Olha que bonito. Gente, você carrega a alma. Você é a imperatriz. Na vida dessa pessoa. Essa pessoa carrega você na alma. A sua assinatura já na alma. Devido ao que vocês tenham, de repente, passado juntos. Olha o cavaleiro de copas também, gente. O que é isso? Que paixonite é essa? Vocês brigam, né? E se de dia a gente briga. À noite a gente se ama. Olha aqui. Olha, o negócio está quente aqui, ó. Vocês brigam, esfriam, se afastam. Mas não conseguem ficar longe do outro. É isso que eu estou vendo acontecer. Um vai e vem aí, ó. Um chamego. Um chamando o outro, né? E olha, sempre voltando. Que que é isso? Que paixão é essa, hein? Que paixonite é essa? É que vocês possuem um encaixe muito forte. Encaixe no beijo. Na intimidade. Aí no abraço. Aquele arrepio de pele. A química. Vocês falam a mesma língua, né? Digamos assim. Cinco de copas. Uau. Olha o medo. Porém, tem medo. Medo de se entregar. Essa pessoa já recebeu muito mais amor de você do que deu, né? Recebeu mais do que deu amor pra você. E ela sabe disso. Ela tenta esconder. Ela não quer demonstrar. Porque você é algo maravilhoso que aconteceu aí na vida dela. Vamos ver a carta astrológica. Vênus. Meu Deus. Espiritualidade. Que jogo é esse? Espiritualidade. Que jogo é esse? Tanta química. Tanta química. Gente, mentalmente. Emocionalmente. Sentimentalmente. Mas chega na parte do mental que é a fala, né? O que vocês falam. O que vocês pensam. Que às vezes nem sempre fala aquilo que pensa. Às vezes um quer machucar o outro. É a parte mental que tá em desacordo. Porque a parte química e a parte emocional tá muito bacana aqui. É o que eu falei. Talvez você tenha que começar a controlar mais. a se policiar mais a respeito do que você diz pra essa pessoa. A respeito de algo que você fala e de repente você acaba não agradando essa pessoa. Olha. Vício ou teimosia. Eu vejo que você faz alguma coisa parece que pra irritar essa pessoa. Parece que você sabe o ponto fraco. E essa pessoa também. tem alguma coisa alguma energia entre vocês que de repente fica cutucando aí pra vocês discutirem. E aí as diferenças né? Às vezes resolvem ok. Mas sempre volta a ter aquele problema daquele conflito tá? Conflito com palavras. Vejo que um pode até vir a ofender o outro. E isso é muito ruim. porque a gente vê tanto equilíbrio tanto amor tanta coisa que vale a pena aqui na mesa. Vejo essa pessoa querendo se desvincular de uma situação para estar com você olha. Só que ela tem medo. Ela tem medo do seu jeito da forma como você leva a vida de repente da forma como você fala. Ela te admira mas ao mesmo tempo tem medo. Olha o quarto de copas como essa pessoa está pensativa. É olha essa pessoa ela pode não ter se aproximado de você ainda por medo de confusão. Medo de alguma briga de algum barraco aí. Ela não sabe onde ela está pisando caiu o louco aqui. Então ela tem um medo de alguma confusão de acontecer alguma confusão. Tem algum ser amado aí de alguém que está assistindo que tem uma dificuldade muito grande de abaixar o nariz também. Vejo uma pessoa que fica remoendo uma situação antiga uma situação que fez vocês se afastarem e essa pessoa parece que ainda não conseguiu perdoar alguma coisa que você fez. Vamos ver aqui a mensagem da Bruxa Verde. olha a claridade a visão eu diria que essa pessoa ela está de olho em tudo que você faz tem a ver muito com o signo de virgem aqui é uma pessoa que não perde nenhum detalhe da situação é uma pessoa que está enciumada eu senti aqui na mesa também um pouco de ciúme pode ser que nas redes sociais essa pessoa está de olho em algo que você tem feito algo que você tem apostado ou alguma coisa que você falou para alguém e foram contar tá então essa pessoa ela está preocupada com alguma coisa que ela viu alguma coisa que que você falou e ela está de olho para ver se você vai fazer mesmo não precisa ser necessariamente uma coisa ruim pode ser que seja uma coisa exatamente o que eu falei agora não precisa ser necessariamente uma coisa ruim mas essa pessoa está de olho ela está de olho para ver se você vai cumprir alguma coisa que você prometeu que você falou olha o cumprimento sim pode ser sobre isso é como eu falei essa pessoa ela tem sim um ego muito forte é orgulhosa e olha tem uma situação que ela precisaria dar o braço a torcer voltar atrás e ela não está conseguindo mas olha é por pouco tempo porque eu vejo uma atitude aqui ela vai tomar uma atitude em nome dos sentimentos em nome da liberdade eu vejo que essa pessoa tem estado muito presa em uma situação e olha ela quer botar fim nisso tem alguns seres amados que agiram errado e olha sabem que agiram errado sabem que agiram de uma forma não tão legal com vocês alguns seres amados podem não ser todos não agiram de uma forma legal olha eu vejo aqui uma vontade que você tem de segurar essa pessoa de atrair essa pessoa de volta e se você quer que isso aconteça você tem que surpreendê-la porque ela está de olho em tudo que você faz você não pode agir de repente de uma forma muito previsível tá tente surpreender essa pessoa a espiritualidade diz pra você cuidar da sua imagem cuidar de você mostrar que você anda se autovalorizando renovar um pouco aí de repente algumas atitudes a sua aparência eu não sei você sabe onde você tem que botar uma uma tensão especial e se renovar acho que essa pessoa já falou sobre isso com você tá essa pessoa quer que você fique ao lado dela sim mesmo que ela diga que não ela quer sim tá ela está escondendo o jogo de novo cai aqui mas é importante que você comece a mostrar a sua força pra essa pessoa porque ela vai se aproximar de você desejando a intimidade tá como desculpa também ela gosta muito de você tem muito sentimento mas ela vai te procurar de uma forma mais íntima às vezes você vai pensar que é só por causa disso mas não é não é que a intimidade através do sexo ela tem mais acesso a você tá não que ela não goste pelo contrário essa pessoa gosta muito de estar com você fisicamente falando tem muita atração mas ela vai usar essa desculpa pra se aproximar de você eu acho que você não pode que é um conselho eu acho que você não pode cobrar tudo de uma vez dessa pessoa você tem que devagar ir aos poucos não pode ficar falando muito o que você pensa mesmo que você pense eu acho bom você esconder um pouco o jogo Vênus tá na mesa tá encabeçando a tua mesa tem muito sentimento muito amor vale a pena mas você não pode assustar essa pessoa porque senão ela vai sair correndo então não assuste essa pessoa vá deixando claro aos poucos o que você quer mas vai vai falando pouco a pouco mostre-se mais sábio mais sábia procure não criticar tantos outros na frente dela é muito legal que você pense antes de tomar qualquer atitude eu vejo que você algumas atitudes que tomou foram muito assim atitudes impensadas pense antes de tomar qualquer atitude isso vai garantir o teu sucesso futuro com essa pessoa porque tem sucesso Vivi tem possibilidade de eu ficar com essa pessoa olha a vovó cigana colocou aqui em cima do chave dela que sim você tem muita chance de ficar com essa pessoa sim mas você vai ter que deixar um vício para trás esse vício aqui não é pode não ser cigarro bebida droga nada disso pode ser um vício que você tem de falar eu estou vendo que você fala muito eu estou vendo que você chega até irritar essa pessoa com alguns comentários então talvez você tenha que segurar se segurar um pouco mais quanto a isso tem situações que mesmo que a gente tenha certeza absoluta de estarmos certos a gente tem que calar porque o tempo mostra faça uma oração peça para os guias espirituais mostrar para essa pessoa para você não ter que dizer certo nada como a própria vida mostrar para essa pessoa sem você ter que ficar apontando e dizendo porque eu vejo que é uma pessoa que não gosta muito que você aponte que você diga o que ela tem que fazer tá é isso aí se você for devagar com as palavras você vai ter o seu sucesso garantido boa sorte para você essa foi a minha mensagem de hoje eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com esse vídeo você assistiu esse vídeo até o final então deixa um recadinho aqui embaixo para mim Vivi eu fui até o fim com você você se identificou com essa mensagem então escreva aqui embaixo Vivi eu sou a imperatriz da vida dessa pessoa eu sou a imperatriz na vida do meu amor deixa aqui embaixo para eu saber que você se identificou com essa leitura que eu fiz em cima do chale da vovó cigana beijos no seu coração e até o próximo vídeo de leitura aqui no canal Mahal